Você já reparou que existem diversos vídeos de agrofloresta, diversos cursos e livros, mas nenhum deles explica de uma forma simples como fazer um desenho de uma agrofloresta? Então, agora se prepare que eu vou mostrar para você um dos segredos mais escondidos aí dos mestres em agrofloresta, os desenhos agroflorestais. Vou trazer aqui, então, em uma forma simples e fácil, os desenhos de agrofloresta, né? Com frutíferas, agrofloresta com foco em horta, agrofloresta com plantas medicinais e muito mais. Antes de mostrar os desenhos, eu vou falar aqui rapidinho dos princípios da agrofloresta, pois eles norteiam os próprios desenhos que eu vou apresentar. Os princípios da agrofloresta são sucessão natural, diversidade, densidade, matéria orgânica, e estratificação, manejo e sustentabilidade. Eu não vou me aprofundar em cada um deles aqui agora, eu já fiz isso em vários outros vídeos, né? Sobre estes princípios, e aí naqueles outros vídeos eu expliquei direitinho. Então, se você quiser saber mais sobre eles, entre no meu canal e assista os outros vídeos. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre sucessão e extratos na agrofloresta. Quem quiser elaborar um desenho de agrofloresta tem que estar com estes princípios em mente e pesquisar e incluir as espécies de acordo com a sucessão, ou seja, o ciclo de vida dela dentro do sistema, e de acordo com a estratificação, ou seja, se ela ocupa o extrato emergente, alto, médio ou baixo. Ou seja, se ela é tolerante à sombra ou se ela precisa de muito som, né? Então, os desenhos que eu vou apresentar aqui para vocês, eles estão ancorados nesses princípios da agrofloresta e principalmente ancorados nos princípios da sucessão e estratificação. Então, observando aqui esse primeiro desenho, isso deu um desenho básico, tá? Então, se você conseguir captar esse conceito, você vai conseguir fazer qualquer tipo de agrofloresta. Esse desenho é proposto pelo Ernst, né? Então, existem vários livros aí que têm esse desenho e eu fiz aqui só uma exemplificação dele, né? Então, nós temos o seguinte, todo desenho de agrofloresta tem que ter 20% de emergente, 40% de extrato alto, 60% do extrato médio e 80% do extrato baixo. Então, esse é um desenho básico. Com esse desenho e você sabendo as espécies, você pode montar a sua agrofloresta. Maravilha, né? Então, depois de a gente entender melhor esses princípios chaves aí, vamos aos desenhos. Aqui nesse primeiro desenho, nós temos uma agrofloresta com foco em frutíferas. Então, a gente tem o limão tai chi, o mamão, a pera, a laranja. E numa outra linha, nós temos abacate, maçã, vixia, limão cravo e também nós temos a pocã, né? Intercalado entre eles, nós temos um abacaxi. Aqui, essas plantas estão espaçadas de dois metros, cada uma delas, né? Intercaladas entre elas, tem um abacaxi. E aqui na linha do meio, nós temos uma linha de espécies de serviço. Então, nós temos a banana, o eucalipto, o ingá, a glicídia. Aí repete, né? Eucalipto, banana, enfim. E vai repetindo isso aqui também, né? Então, aqui cada uma delas também está intercalada. Nesse caso, é de um e um metro. E entre elas, nós temos aqui na linha de serviço, o margaridão, o guandu e a mamona, né? Então, e o espaçamento entre a linha das frutas e a linha de serviço? Então, a gente tem aqui um espaçamento que pode ser de dois metros, dependendo do seu tipo de terreno, dependendo do seu tipo de mão de obra. Então, se você vai trabalhar só com uma costal, né? E você sozinho faz um sistema mais adensado. Ah, se você já tem um trator, aí você já pode fazer um sistema menos adensado. Mas quanto mais adensado, também é melhor, né? E sempre, sempre, sempre tem que prever muitas espécies aí de serviço para a sua agrofloresta se tornar sustentável, né? Então, se você gostou desse desenho, já dá o seu joinha. Aqui nesse segundo desenho, nós temos uma agrofloresta com foco em horta, né? Então, aqui tem um exemplo desse canteiro, né? De dois em dois metros. E nós temos as espécies de serviço aqui, né? Que é a glicídia, a banana, o margaridão e a mamona. Depois, se vocês forem conferir lá no meu vídeo, né? Com o sistema de agrofloresta com foco em horta, eu expliquei certinho esse sistema. Ele é rotacionado, né? Então, de 24 em 24 meses, você retorna para esse local. E aí, derruba, né? Poda todas essas árvores aqui para poder fazer os canteiros. E aqui teria, então, três canteiros, né? Dentro dessa rua aí de dois metros. E aqui está um exemplo de um canteiro, né? O canteiro, a gente tem brócolis, tem alface, tem uma linha de rúcula, tem uma linha de rabanete. Nós temos o tomate no meio e ainda também temos plantado aqui quiabo. Então, nós temos aqui plantado também o quiabo. E aqui tem os espaçamentos que foram utilizados. Então, se você gostou desse desenho, se inscreve no canal. E nesse próximo desenho aqui, nós temos uma agrofloresta com foco em plantas medicinais. Então, nós temos, então, a banana, a amora, a gliricida, eucalipto. Essa aqui é uma linha de serviços, né? A mamona, a margaridão, o guandu. Então, essa linha vai servir para a gente fazer uma poda e alimentar o nosso sistema. Aí, aqui na rua, nós temos uma linha de feijão de porco, também que é uma espécie de serviço. Depois, nós temos uma linha de camomila, uma linha de cidreira e uma linha de melissa. E nós temos uma linha aqui das espécies medicinais arbóreas, mas arbóreas arbustivas, né? Então, nós temos o eucaliptoglóbulos, a manga, a erva baleeira, o hibisco, o abacate, gengibre, a goiaba e o açafrão. Então, também, se você ficou interessado, vai lá ver esse vídeo que ficou sensacional, né? Então, se você gostou aí desse desenho, compartilha esse vídeo. Agora, vamos a um desafio, né? Eu desafio vocês a escreverem aqui embaixo, nos comentários, qual desenho vocês mais gostaram e o porquê. Eu tenho muitos outros vídeos que eu apresento diversos desenhos, como agrofloresta com foco em frutas vermelhas, agrofloresta com abelhas, agrofloresta com foco em grãos e agrofloresta com foco em madeira. Então, se você ficou interessado em saber mais sobre outros tipos de desenho, assista meus outros vídeos. e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desses outros vídeos que eu falei aqui, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado aqui neste canal Agrofloresta Abundante. E até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu! E até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu!